Fala, meus queridos, beleza? Eu e minha esposa estaremos juntos aqui apresentando para vocês o resort onde nós estamos hospedados, que é o OK Beach Class, beleza? Fica ligadinho no vídeo que você vai assistir tudo, você vai gostar bastante desse resort. Bom, pessoal, aqui nós estamos na entrada, né? No fundo, vocês estão vendo a entrada dos carros e ali logo é a recepção, né? Aqui dá para ver, meu irmão, apontando? Tá. Ali é a recepção e a gente já vai logo mostrar para vocês aqui do lado que é uma areazinha de lazer. Bora lá? Tem várias coisas lá. Tem parquinho, tem piscina, tem academia. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, galera, aqui já começa aqui os parquinhos para as crianças brincar. E logo ao lado, aqui temos o parquinho. Ali a gente tem uma piscina. O bom da piscina é que os pais podem trazer as crianças para brincar no parquinho. Brincar de olho nas crianças e mesmo assim, curtindo uma piscina. Curtindo uma piscina. O florzinho aqui. Tem um lugarzinho de sombra de árvore, que é bem legalzinho. Eu lembro que quando as meninas eram menorzinhos um pouquinho, a gente fez uma competição aqui com elas aqui nesse parquinho, lembra? Nesse tirolesazinho aqui. Muito maneiro. Aí tem aqui o lugar para as mulheres se queimarem. Interessante, galera, é que aqui tem duas máquinas de gelo. Mostra para eles aí, Danelli. As duas máquinas de gelo. Tem o resfriamento. E tem o gelo ali, cara. Olha aqui. Você pode vir aqui e pegar a vontade o gelo. Tem um banheiro ali para a academia. A salma. Vou mostrar aqui a salma. Não sei se está aberto ou se está trancado. Tem que pegar a chave. Igual para entrar na academia, né? Tem que ter uma senha, né? Tem uma senha. Aqui é a academia, né? É. Mostra aí. A chave. Pode vir assim. Aí você põe a senha. Deixa eu gravar agora. Vamos ver. Vamos ver se ela consegue acertar. E aí tem sofazinhos e cadeirinhas. E mais cadeirinhas aqui, ó. Para ficar. Ali tem um restaurante. Não conseguiu abrir a galera. Então vamos lá. Depois eu vejo. Está senha. É. É, ela não conseguiu colocar a senha ali. É, valeu 10, 11, 12. Ah, valeu 10, 11, 12. Eu vou te ver se eu não consegui abrir a porta. Salve. 12, 12, 12. Olha, não ficou isso. É, ela terá a porta. Ah, conseguimos, galera. Olha, irmão. Nossa. Olha, está geladinho. Uai. Aí tem os aparelhagens aqui tudinho, bonitinho. É, os meus sonetes aqui, né? É, faz mulher fazer... Homem também, né? Fazer abdominal. Já andei na esteira. Eu tenho que visitar aqui, mas doentita, né? No meio do caminho da viagem, ela pegou sinusite, cara. Ficou com sinusite, aí deu ruim. Muito ar condicionado no carro o tempo todo. É. Mas, ó, tem os aparelhos maneirinhos, tá? Dá para... Fazer os exercícios. É, dá para... É. Os aparelhos tudo... Tudo de cima, tudo arrumadinho. Acho que aqui na academia... Foi, né? Agora a gente tem que fazer lá, agora mostrar as quadras. Como é que você achou isso? Deve ser aqui fechado. Foi. Aí aqui tem... Bom, aqui ao lado... Ao lado da piscina tem essa área... Piscina não, vai. Desculpa. Vai. Aqui ao lado da academia... Tem essa área de... E aqui é a sala de TV. E aqui é a sala de TV. Sala de TV. Muito bem, estela. Se você quiser. Aí o que nós temos? Acho que tem quatro quadras aqui, né? É. Tem essa aqui. Essa que elas estão reformando, né? É, tem aquela lá de... Tênis. Futebol. Futebol e a outra... A outra é poliesportivo. Aqui é o restaurante, tá? Se você quiser vir comer, tomar café... É tudo aqui. Mas é fora a parte do resort. E agora a gente vai andar lá pra mostrar a... As piscinas, melhor dizendo. Aqui são os banheiros. Lembrando que aqui também tem a área... Kids. Não sei que tem o seu... Seu filho pequeno. Quer trazer aqui pra... Vem cá, pintar, desenhar. Vem aqui, ó. As arezinhas de brinquedinho pra menina. Várias coisas, galera. Pra trazer seus filhos aqui... É top. Bom, pessoal. Agora eu vou mostrar a piscina pra vocês. São várias piscinas. E ao redor delas tem um rio lento. Bora lá. Que você dá pra... Colocar boia, né? E relaxando ao redor. Aqui já tem uma boiazinha vindo aqui, ó. Você pega a boia, fica em cima dela e ela vai te levando. A onda vai te levando, vai te levando, vai te levando. E dando voltas e umas voltas. Só relaxando. Agora a gente vai mostrar ali as piscinas. Bom, ele vai subir ali, vai dar uma visão geral, mas a gente... É melhor a gente pegar um take do nosso apartamento. A gente tá de frente pra piscina. De frente pra piscina. A terceira ali. Então, o take de cima vocês vão conseguir ver melhor do que embaixo, né? É. Mas aqui embaixo, vamos lá. São várias piscinas. Tem essa aqui. Rodeia toda o complexo, né? Que de piscinas. Só. Bom, aqui é uma piscina infantil. Ela é bem rasinha mesmo. E por aqui só tem essa, né? Tem aquela outra ali. Tem essa outra ali. Tem umas escadas. E tem a outra lá que a gente tem ficado mais... Marmela, né? É. Isso aqui é um chaparizinho. Aqui na frente é o banheiro. Ou melhor, os banheiros, né? Eu tô mais querendo como piscina. Aqui tem a parte rosa. As crianças ficarem ali. Os adultos ficarem aqui. E ali vem a continuação. É uma outra piscininha também. É, ali é uma outra piscininha. E atrás ali naquela escadinha onde o rapaz tá subindo. E é onde passa o rio lento. E aí a gente vai mostrar o outro lado. O outro lado é uma cópia dessa. Exatamente o que você tá vendo aqui. Você vê lá no outro complexo, tá? O outro lado é uma cópia dessa. Então galera, dá um descanso aí na voz da mulher, né? Porque senão daqui a pouco ela não consegue falar mais nada. Fica o dia todo sem falar. Igual ontem ela ficava sussurrando no ouvido. Quando a gente foi comprar as coisas, ela perguntava. Falava no meu ouvido pra eu falar. Parece até que ela muda. Então vamos lá. Esse lado aqui é como o lado de lá. É como o seu braço direito e o seu braço esquerdo. É tudo igual, tá? Mas vamos lá. Já começa pelos apartamentos. Se passar e dar uma geral aqui, você vai ver que é praticamente a mesma coisa que o outro lá aonde a gente está hospedado. Aí vem cá. Vamos subir aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês o rio lento. A única diferença desse rio lento aqui para o outro é que a tinta já está meia defasada. Tem que refazer e aí a água fica com a cor meia estranha, tá? Mas é a mesma coisa sem problema. A gente vai voltar cá. Aqui, ó. Aqui estão as boias. Tá? Mas o lugar delas não é aqui. O lugar delas é aqui, ó. Nesses dois fones bem grandes aqui para você vir pegar, jogar e tchua! Pular. E aqui são as piscinas, né? Tanto de um lado, rasinho. E aqui o outro. Começa raso, tem uns degrais e a piscina afunda. Aqui no meio é uma área onde ficam as mesas, as cadeiras. Se você quiser trazer alguma coisa para comer, hoje está podendo, antes não podia. E também o garçom lá do restaurante vem e serve aqui para vocês comerem, tá? Comida, lanche, tudo o que vocês quiserem. Eles vêm e trazem, quando tem pessoas aqui, eles vêm e trazem o cardápio para você escolher. Então vamos lá. Ah, uma coisa muito interessante que a gente não mostrou na piscina de lá que tem. E aqui também eu vou mostrar para vocês que é um aparelho, uma cadeira para as pessoas que são cadeirantes, deficientes de físico. Senta ali e ela vai e desce você, a pessoa, dentro da piscina. Achei isso muito interessante. Antes de mostrar aqui a cadeira, do meu lado direito, aqui também são os banheiros, tá? Que é masculino, feminino. E aqui, gente, é a cadeira. Não sei como mexe, mas a pessoa vem aqui sempre. E você... E a cadeira desce. Não sei o motivo, mas não quis ligar. Não sei se tem que atacar alguma coisa aqui. Mas eu já vi pessoas descendo aqui, achei muito interessante. Chamou muito a minha atenção isso aí, tá? Então é isso aí. É a piscina, as piscinas. Agora, aqui por lado esquerdo, são os bangalôs, tá? Que a gente atravessando pelos bangalôs, a gente vai da onde, Daniele? Na praia. Na praia. E aí, quer ir com a gente, conhecer? Quer ver ali os bangalôs? Quer ver a praia? Então vem com a gente. Só que a gente tem que subir lá, acho que é tudo fechado aqui. Acho que aqui, amor, é ali. Não, não, não. Aqui, vem pra cá. É na outra ali, ó. À direita ali. É na outra ali, ó. Que você, se você alugar um apartamento desse aqui, você pode vir com dois carros, tá? Duas famílias. Dependendo do quarto se comportar as duas famílias. E aí, a gente veio, né? Um amigo e cada um com o seu carro. E aí, olha só. Se você ver aqui, tem o espaço para o visitante e para... Ou melhor, para quem locou e para o visitante. Tá? E aí você só pode colocar o carro no quarto que você alugou e o outro visitante em qualquer área que tiver plaquinha de visitante, tá? Para ficar uma coisinha mais organizada. Mas vamos lá. Aqui, nesse retão, a gente já sai na praia. Se você olhar lá no fundinho, lá no fundinho, já dá para ver a praia. Mas do lado esquerdo tem os bangalores. Vamos lá. Isso aqui tudo são bangalores, tá? Os valores são outro, né? Não são os mesmos valores para apartamento. E dizer para vocês, tá? A gente já ficou uma vez num bangalô. É muito top, né? É. Muito show. Muito show de bola. É grande pra caramba. Muito grande. E esses aqui tem piscina privativa, né? É. Cada bangalô. Cada bangalô. Tem suas piscinas. Mas vamos ver aqui num bangalô que não tenha pessoas no momento, para a gente não sair invadindo a privacidade do outro, né? Porque passa a ser uma coisa evasiva, né? E aí eu acho que esse aqui já não tem. E aí a gente só mostra ali a piscina. E aí agora aqui na frente você já consegue enxergar a praia. Aqui na frente a praia bate um pouco, né amor? Ela não é própria para a anha. Mas aqui do lado direito nós temos o ponto do Coupe, que é excelente maré baixa. Dá para tirar até foto com o peixinho ali mesmo na beira da praia. E a gente vai fazer isso amanhã. Fica ligadinho aí. E do lado esquerdo nós temos a praia de Muro Alto, que ela é cercada de corais. E fica uma piscina gigantesca de água salgada, né? A gente vai botar aí também algumas fotos nossas que a gente fez na piscina, meio a meio. A gente comprou a peça para colocar, para tirar foto meio a meio. Meio corpo na água, meio fora. Que fica muito maneiro. Aqui na frente, aqui já tem um já. Acredito que não tem ninguém. Vou mostrar para vocês. E tem muitas áreas para tirar foto, né? Muito, muito, muita área verde. Você pode usar a sua imaginação para usar todos os equipamentos que tem aqui. Aí galera, aqui é a piscininha, tá vendo? Essa é a piscininha do Bangalô. E aí, e as águas? Quentinha, muito quentinha, gente. Até a água do mar. Não é igual no Rio de Janeiro, não sei o que acontece aqui. Aqui é maravilhoso. Aqui é o mesmo lugar, eu me achei. Não gosto muito de praia, mas aqui eu gosto. Lá no rio, aqui as águas geladas me afastam. E aí, gente, ó. Aqui já estamos com praticamente o pé na areia. Para quem gosta de jogar futmesa, ali na frente tem futmesa. Tem umas areizinhas para você ficar sentado ali, curtindo a praia. Do lado de fora também tem os guarda-sol com as mesinhas. Tem uma área também para quem quer fazer massagem, né? Tem, é pago à parte. Só que é pago à parte, é. Você combina com a massagista, que ela marca o horário contigo. Então, gente. Então, tudo isso daqui é área comum, né? É. Esses bancos aqui. Os mesinhos. Embaixo dessa tendinha. É. Atravessar aqui. Ali do lado de fora. Você tem que falar que pertinho aqui, caso o vento. Ali, aquelas mesas, né? Aqueles guarda-sol que você pode usar, que é do hotel. Então, é isso. Agora está em horário de maré alta. Né? Está 2.2, então é bem alta mesmo. E a gente vai pegar uma maré baixa amanhã. Para mostrar para vocês ali o Pontal do Coupe. Então, fica ligadinho aí no próximo vídeo. Que você vai ver todinho. A gente vai vir aqui um pouquinho na frente aqui. Eu vou mostrar para vocês o Pontal do Coupe. E do lado esquerdo é o Muro Alto. Onde tem os muros de corais. Ó. Lá. Está vendo? Lá naquela pontinha lá. Lá é o Pontal do Coupe. Tá? Lá é muito bom. Tem também piscinas naturais ali. Você não precisa nem de pagar para atravessar, para ir. Mas isso você só consegue ver quando a maré está bem baixinha. Como hoje estava de manhã, 7 horas da manhã. É 0.4. E aqui na esquerda, lá perto daqueles prédios lá, olhando assim, né? Tem os muros de corais. Que aí ele faz uma piscina gigantesca. Fica tipo um lago. Ficou muito top. Muito bom. Então é isso aí, galera. Se vocês quiserem vir aqui para o Resort OK Beach Class. É isso aí. A gente vai falar dos valores que a gente gastou. Agora? Ou no outro vídeo? E aí? Tá com ele na cabeça? Sabe? Ah, então a gente fala logo agora no final. Que aí as pessoas vão ficar assim. Nossa! Quanto foi que ele gastou? Quanto foi isso aí? É muito caro, não é? Não. Os valores do hotel estão aqui na cabeça. Mas aí... A gente vai para um lugar onde tem tudo. Não vendo que a gente não sabe como é que está se ficando o áudio aí para vocês. Então, vamos lá. Bom pessoal, e finalizando o vídeo aqui para vocês, falando dos valores, né? Quanto que a gente pagou, como que a gente fez para alugar. Eu aluguei esse resort aqui pelo booking.com e lá a gente pagou o valor para sete dias, né? Em janeiro, do dia 16 até o dia 23, né? De uma segunda até na outra segunda-feira. A gente pagou 5 mil reais, mas não pagamos isso tudo, né? Como a gente veio com um casal de amigos, a gente dividiu... Para duas famílias. Para duas famílias, né? Eles pagaram o valor de 2 mil reais e como nós somos mais pessoas, nós pagamos 3 mil reais. Só que tem um porém. A gente não contratou, né? Não comprou em cima da hora, não. A gente comprou praticamente há um ano atrás, né? É, tem bastante tempo atrás. Bastante tempo. Então, a gente conseguiu pegar um valor mais acessível, porque bastante tempo para a gente pesquisar, achar o local que a gente queria e com preço acessível para todo mundo. E aí a gente foi guardando dinheiro de dinheiro. E antes dela falar aqui, a gente vai fazer um vídeo falando de como você também que está nos assistindo poder curtir umas férias como essa, aqui ou em qualquer outro lugar, guardando aí praticamente 10 mil reais, não é isso? Isso. Em um ano. Olha que beleza. Aí você gasta conforme você quiser, ou viajando, ou reformando a casa, não sei. Aí vem no pensamento de cada um, né? A gente vai fazer esse desafio para as nossas próximas férias, mas eu vou colocar outros desafios com valores menores um pouco também, que aí vocês vão ter, você vai escolher. Minhas férias eu vou passar aonde? Se for num lugar mais em conta, eu vou fazer esse desafio. Se for num lugar que eu quero um pouco mais elevado, eu vou fazer outro desafio, vou colocar para vocês lá. E nesse desafio serve até mesmo para você, se você não quiser viajar, e claro, vai depender também do seu bolso, do seu financeiro, é... Não, eu quero juntar dinheiro para pagar o material escolar, o IPVA, o IPTU, tudo no início do ano. Beleza, você vai usar conforme a sua criatividade e as suas necessidades. Tá, então... Mais alguma coisa? Não. Espere, fica aí no... No vídeo, comente aí. Fica no vídeo, comente, compartilhe. Você dando like, você ajuda a gente a fazer mais vídeos para dar mais dicas. E aí quando você vier para cá, você já sabe de várias dicas, né? Isso. Então, fortalece aí o nosso trabalho. Ó, vou falar uma coisa para vocês. A gente vai fazer um vídeo também falando de uma churrascaria que tem aqui, que é top e um preço muito acessível, tá? Mulheres paga R$39,90, né? E homens paga R$45,00. Não é isso? Tô aberto. Então é isso aí. E segue a gente lá no Instagram. Vambora, Viajar Oficial. E Denis de Paula, Oficial. Obrigado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aquela pessoa que você quer viajar, quer conhecer Porto de Galinhas, Maragogi. A gente vai para Maragogi também, hein? É, aguarde aí. Aguarde aí. Beijo, galera. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.